A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse é um fato também Que a gente não pode escamotear Agora essa escrita meramente diletante Não é a minha Quer dizer a sua É a coisa que brota com uma necessidade Que você tem que abrir um espaço Entre as suas atribulações pra fazer E que eu quero... Isso, isso... E esse espaço não é muito... E isso a gente sabe que não dá toda hora, não dá igual o chuchu na serra. Porque aí, a poesia tem que entrar, o poema tem que entrar contra tudo, contra qualquer expectativa, contra qualquer praticidade, contra qualquer demanda, que não seja dele próprio. Você organizou a poesia completa da Cecília Meirelles, do João Cabral de Melo Neto e do Ferragular, sendo que o João Cabral foi tese de doutorado, teve também o livro João Cabral, a poesia de menos, quer dizer, o João Cabral é o rei da sua corte de poetas. Então, me fala um pouquinho desses seus poetas, não sei se diria prediletos, preferidos ou incensados por você, mais constantes na sua biografia. Me fala um pouquinho deles. João Cabral, eu estava em Bordeaux, onde eu fui trabalhar logo depois de graduado, ainda muito jovem, 23 anos, eu fui dar aula lá na Universidade de Bordeaux. E tinha que preparar um mestrado. Eu tinha feito os cursos do mestrado aqui e combinei com o meu orientador, o professor Afonso Coutinho, que aproveitaria o período em Bordeaux para redigir a minha dissertação. Estava imbuído da ideia de escrever sobre Raul Pompeia, o Ateneu, ficção e século XIX. E houve um ano em que João Cabral entrou num concurso nacional na França, que recrutava professores para o ensino médio. E eu fui preparar um curso sobre João Cabral, um poeta que eu já conhecia razoavelmente. E fiquei assim, espantado e encantado. Isso pode até parecer um assomodinho modesto, que eu vou dizer aqui, mas parecia que ele estava escrevendo para mim. Para mim, não como poeta, mas como leitor de poesia. Tudo aquilo que eu estava pretendendo encontrar num poeta, em termos de inteligência, organização e estruturação, ali estava, aquele poeta me esperando. Me esperando não aqui, nem em Pernambuco, nem no Rio de Janeiro, mas me esperando em Bordeaux. É incrível! A 10 mil quilômetros, pela casualidade de ele ter entrado no programa desse concurso nacional da Grégacion. Eu comecei a preparar as aulas para esse curso, falei, bom, isso aqui é incrível, está aqui, eu não consigo deixar de pensar nisso. E mudei o tema, trouxe a dissertação e defendi aqui no Brasil, até a metade da obra do Cabral. Iniciei minha carreira na faculdade de Letras e tinha que pensar no doutorado. Falei, bom, metade aqui, vamos ser cabralinos, metade lá. Vamos aí fazer, completar o Cabral de ponta a ponta. Coincidência, João Cabral estava aqui no Brasil, nesse momento, nos anos de 80. É, porque era diplomata, vivia viajando. Ele ficava aqui e, para mim, a surpresa, até realmente agradabilíssima, ele tinha lido a minha dissertação, tinha gostado muito, me recebeu todo tímido diante do livro. Diz que ninguém escreveu tão bem sobre ele como você, e só isso já, você podia pôr um quadrinho, né? Porque ele foi estudado, é o poeta mais estudado na diretoria brasileira. E no primeiro encontro nosso, assim, tímido, querendo falar sobre a segunda parte da obra dele, ele me recebe e conversamos, eu gravando, durante três horas seguidas. Quando termina a conversa, ele já, assim, um pouquinho cansado, mas animado, eu falei, olha, João Cabral, ainda tem algumas outras perguntas a formular, quando é que eu poderia retornar? Ele falou, amanhã você pode? Ele adorou, ele adorou. Então foram seis horas de conversa. Isso, né, que você sente que está acompanhando, ele teve que estimular demais o João Cabral. Não, porque João Cabral era um pouco cansado de receber sempre as mesmas perguntas. E morte e vida severina, Chico Buarque, gostou. E ele, como eu, também, né, é uma pessoa muito atenta à questão da forma, né? E ele percebeu que ali tinha um jovem, mas que estava mergulhado em detalhes da construção dos livros dele. E isso não era tão habitual, né? A gente ia lá, mas para o conteúdo, eu queria ver a forma. E reverteu numa entrevista que eu copy-desquei e coloquei aqui no apêndice do meu livro, João Cabral, a poesia do meu. Então foi assim o meu contato com o Cabral e que perdurou a vida inteira. Quer dizer, dos grandes poetas, foi o único que eu tive a sorte de ser amigo, sempre receptivo, mesmo em fases em que ele podia não estar muito bem, por qualquer razão, ou de saúde, ou de problemas de outra natureza, né? Mas nunca deixou de me acolher. Eu tenho uma memória de entrevistas com ele, que é algo muito importante. Que espetáculo. Que espetáculo. Tudo isso eu tenho. Você acha que os dados biográficos são importantes na compreensão de um poema? Olha, essa é uma ótima pergunta. Porque João Cabral sempre gostava de dizer que não. Que a poesia é objetiva. Que vale tanto mais quanto menos contiver do sujeito, ou do poeta. Claro que isso aí é um personagem que ele criou para si mesmo, né? Porque o próprio fato de escolher um objeto já é uma posição subjetiva. É porque você colheu informações que você acha que vão ser elucidativas de muito da obra dele, é porque você não pensa como ele. É, e até porque em determinado momento, discretamente, a partir da década de 1980, ele passa a fazer uma poesia confeccional ao modo dele. O que isso quer dizer? Que ele não fica dizendo, olha, eu era um menininho assim, triste, alegre, não. Mas ele recria o mundo da sua origem familiar, né? O mundo do Pernambuco agrário, patriarcal, das primeiras décadas do século XX. Aquele livro Agrestes. Agrestes, A Escola das Facas, né? E nesses livros, ele se refere a pessoas ou personalidades que estão integradas a essa visão patriarcal e essa referência concreta. Portanto, ninguém, se não o próprio poeta ou um familiar próximo, poderia explicar quem é fulano de tal. Então, desse ponto de vista, se você não está ali para pegar essa informação, ela vai estar perdida. Você vai estar um poema, mas quem é esse fulano? Que lugar é esse aqui? E eu tive esse cuidado de lastrear todas essas referências e alusões com a esperança de tornar esses poemas legíveis daqui a 100 anos ou 200 anos. Porque passa a circunstância e eles acabam se você não resgata a referência. Você está assistindo A Umas Palavras e o nosso entrevistado de hoje é o poeta Antônio Carlos Sequim. O Ferreira Goulart também ficou seu amigo e você escreveu, você também fez a obra completa do Ferreira Goulart. Cecília Meirelles foi a única, por razões óbvias, de descompasso cronológico, eu não pude me tornar amigo nem conhecer. Mas por que essa escolha da Cecília Meirelles? A Cecília também surgiu a preparação de uma demanda do outro. Então, é aquela questão de eu gostar da poesia dela e ter sido convidado para preparar a edição do Centenário, edição de 2001. Até eu consegui incorporar um livro que estava desaparecido. Espectros, estava perdido, nem ela tinha na biblioteca dela. Eu acho que ela espantou os espectros, ela abriu a janela e botou todos eles para fora. Por que? Porque ela não queria mais... Não queria, ela queria apagar a memória desse livro. Simplesmente isso, ela não possuía um exemplar nem na sua própria casa. E eu também, além de bibliófilo e antenado na produção contemporânea, eu adoro histórias, histórias bem e mal contadas. História mal contada e aquela do poeta. Não, esse livro não existe, isso para mim está mal contado, porque se o livro for publicado, um exemplar sobreviveu em algum lugar. E eu vou atrás dele. E não descanso enquanto não descubro. Não apenas por uma questão, digamos, de compor uma coleção, mas porque, para mim, descobrir uma raridade tem dois aspectos. O aspecto pessoal do colecionador e o aspecto, que eu diria, quase cívico do pesquisador e devolver aquilo para a comunidade. Eu acho que eu não tenho direito de preservar algo raro, algo importante, porque se a vida me deu aquilo, se o acaso me deu, eu tenho que fazer daquilo algo que outras pessoas também possam fruir. Então, foi assim, com o livro Perdido, da Cecília Meirelles, foi assim, com o caderninho de poemas que o João Cabral escreveu com 17 anos, não quis publicar, e eu consegui que ele concordasse com a publicação. E agora? Com o Drummond. Que está saído agora, um livro novo seu. Isso, pela Cosaque Naife. E eu descobri, quer dizer, simplesmente um livro inteiro de Carlos Dumont de Andrade. Quer dizer, 25 poemas da triste alegria. Por que esse nome? Porque esse nome não foi dado por mim. Ah, não? Não, não foi assim uma gaveta a que eu tivesse acesso, onde tivesse um monte de inéditos e eu juntasse desse nome. Não, não foi um livro exemplar único concebido pelo próprio Drummond como livro. Não, mas realmente isso é uma sorte, você conseguir encontrar isso realmente... Eu acho que o destino, ele tenta premiar o justo. Mas está te sorrindo demais. Não, ele premia, o destino premia também quem trabalha. É, quem fica ali cavando, consegue a pepita. Quem tem a obsessão da pesquisa e da descoberta. Mas o que que era? Era um livro? Ele fez uma edição única? Por quê? Para dar para alguém, provavelmente. Ele, em 1924, datilografou e montou um livro com capa, encadernação em couro. Só inéditos. Com sumário. Inédito em livro. Mas tanto ele gostava daqueles poemas, que dos 25, 12 tinham saído em jornais de Belo Horizonte na época. Então, eram poemas que já tinham feito um circuito público de jornais da década de 20 ou até antes, em Belo Horizonte e alguns no Rio. Aí ele preparou isso com um livrinho lindo, o objeto. E, anos depois, eu estou aqui especulando porque há certos vazios nessa história do livro. Anos depois, ele dá esse presentaço para o Rodrigo Melo Franco de Andrade, grande amigo dele, mineiro. Do IFAM. Do IFAM, ligado ao patrimônio, etc. Mas, como ele não se reconhecia mais nesses versos, da primeira juventude, da adolescência, além dos datilografados do lado direito, do lado esquerdo, manuscritos, ele fez comentários sobre cada um daqueles versos, quase sempre ironizando, dizendo, não, isso está muito ruim, eu não faço mais isso. Quer dizer, mostrando que em 37 já não era o poeta de 24, mas não rasgou. Quer dizer, ao contrário, até deu um upgrade. Guardou para você, Antônio Carlos. Guardou, ele estava pensando em mim, estava pensando no leitor futuro. E aí, tanto ele pensou em mim, que ele foi lá um certo dia e recolheu esse livro do Rodrigo, dizendo que iria emprestar o bandeiro para alguém. E o Rodrigo ficou com vergonha de pedir de volta, porque achou que o Drummond, a rigor, estava tomando de volta. E por quê? Aí, a filha do Rodrigo, numa entrevista, dizem que supõem que o Drummond ficou um pouco melindrado pelo fato de o Rodrigo não ter valorizado muito como deveria esse presente. E aí, Drummond pega o livro, aí o céu se junta aos infernos, o tempo passa, o noite, a dia, e ele termina comigo. Esses livros que você lançou com o melhor dos seus textos de crítica, a gente pode, nesses livros, saborear, imaginar o ótimo professor que você é. Porque coisas muito áridas, algumas vezes, sobre técnica de poesia, ou até análise de poemas do Drummond, é de uma clareza e de um prazer na leitura, que isso deve ser um trailer das suas aulas. Então, esses livros aqui, que são todos sobre poesia, e sobre poetas diversos, e sobre vários aspectos da poesia, eu imagino que são uma espécie de carro-chefe. Todo mundo deve querer comprar e ter, porque realmente... Estão esgotados já. Mas essa questão... Estão esgotados, não. Esse aqui acabou de sair. Esse aí, talvez esse também... Esse é o mais novo. Esses dois, não. Esses dois existem. Foi reeditado, não é? É, são... Uma data antiga que está reeditado. Você falou sobre a minha poesia rarefeita. É, estou até aqui olhando o... Todos os ventos. Quer dizer, todos os 80 poemas, até hoje. É, os ventinhos, né? É, exatamente. Espero que algum deles traça uma brisa mais forte. Mas, quando eu passo... Eu passei muito tempo sem escrever poema. Por causa disso, né? Mas, por outro lado, eu sempre procurei levar para a crítica um jorro, um impulso de criação também. É, tem uma coisa de alegria, de prazer. É, de prazer, de frase, de ritmo. Eu não considero... Como eu falei com você, eu acho que a crítica também é produção de sentido, não é reprodução. Então, aqui eu quero que a minha frase, ela tenha fluência, ela tenha ritmo, e ela possa dar prazer ao leitor, é como um poema dá. Não na mesma natureza, mas, por exemplo, se um leitor meu começa a ler um poema que eu tenho escrito, eu só tenho um desejo, que ele chegue ao fim. Que ele não abandone. Vou pegar... Então, a crítica é uma coisa, eu quero que o leitor não me abandone. Para eu não ser abandonado pelo leitor, já que eu não posso dar uma cantada pessoal, como é na aula, eu tenho que dar uma cantada discursiva. É isso mesmo, é que consegue, viu? Que ele segue e vai, e vai, e vai prosseguindo. E vai se encantando, é isso. Bom, então, eu vou ler aqui esse poema, que, afinal, ele fala desses eus que convivem dentro de uma pessoa física só, né? Autoria. Por mais que se escoem coisas para a lata do lixo, clips, câimbras, suores, restos do dia prolixo, Por mais que a mesa imponha o frio irrevogável do aço, combatendo o que incontenha a linha flexível de um abraço, Sei que um murmúrio clandestino circula entre o rio dos meus ossos, janelas para um mar-abrigo de marasmos e destroços. Na linha anônima do verso, aposto no oposto do meu sim, apago o nome e a memória, num antônio, antônimo de mim. Isso, é o poeta murmurando, eclodindo, que é o oposto, o antônimo desse antônio que está aqui sentado, professor, laureado, acadêmico, tem o antônimo... Tem o murmúrio que está aí, e é um rio, é bonito esse mar do rio, porque um rio não para, é uma coisa que está o tempo todo aí. É mais ou menos isso. Bom, eu acho que a gente vai encerrar com chave de ouro com esse poema. Muito obrigado. A gente teria muito mais para falar, nem falamos do seu guia de cebos, mas tudo bem, esse aí é um best-seller, as pessoas devem estar encontrando na livraria todo dia. Eu fico muito feliz aqui com essa conversa, gostei muito de ter o papo com você. Eu também, te agradeço muito. E eu espero também que os nossos ouvintes se interessem pela poesia brasileira, que tem produções maravilhosas e é tão pouco prezada pelo público, e o seu programa ajuda a todos nós nesse bom combate em nome da nossa literatura. Muito obrigado a você. Obrigada a você, Antônio Carlos. Obrigada a você, Antônio Carlos. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você, Antônio Carlos. Obrigada a você, Antônio Carlos. Obrigada a você, Antônio Carlos. E aí, Antônio Carlos.